Ora bem, vamos começar aqui a arrumar, trouxemos as coisas da cozinha, as nossas super-especiais. Isto vou estar a pôr as coisas talvez outra vez. Amora, esta roupa é tua, minha. Estou só tão a isto para saber qual é que é a gaveta, não é? Pois o baú é aqui debaixo porque é onde nós guardamos lençóis e edredões, essas coisas assim. Dá para entrar de cada um dos dois lados, nós entramos aqui por dentro ou entramos por ali por fora? Espera aí, levanta, levanta. Sim. Vá está. Vamos a ficar com prática. Vai ao contrário. Meu nome é Daniel Pinheiro, tenho 45 anos e sou programador. Meu nome é Raquel Ribeiro, fui em tempos atrás, na outra vida, fui psicóloga. Além do programador, também gerimos um site de arrendamentos de casas e de alojamentos locais. Sou chamada Nómada Digital, trabalho e viajo, portanto viajo enquanto trabalho online. E depois fazemos muitas outras atividades, muitas nossas viagens.